Abre, Dona! Deixa essa bolinha boa! Ah... насbrea Ah... para! Ah... Ah... Eu seco! Ah... Isso vai! Eu devo cair! Cadê Salsa, C태 Salta Key? Cadê Salsa? accidents! Vamos lá na bola! Qu行! Fica! Fica voyez Lee! Não, não, não. Gente, olha. Olha só isso. É do ar. É do ar. Agora vamos fazer despertar. Olha só. Tá bom? Galera, olha quem que tá aqui em casa. Todos os personagens. Olha. Olha, todos os personagens divertidamente. Olha quem que tá aqui na minha frente. Quem é você? Nojinho. Quem? Nojinho. Você é nojinho? E você tá com nojo de alguma coisa? Não pode. Ah, é? Nojo do quê? De todo mundo? Brocris. Ah, você tem nojo de brocris. Ah. E quem é você? A inveja. Vai dizer que você tá com inveja de alguém aqui. Amarra. Será que você tá com inveja? Olha quem que apareceu. Quem que é você? Hã? Meu Deus. É vergonha. É vergonha. Ah, tá. Olha lá. E foi embora a vergonha. Sente vergonha? Deixa eu ver quem que tá aqui de óculos. Quem é você? Ué. Ah, é a tristeza. Foi embora a tristeza. Não, foi? Não é a tristeza? É. Não é a tristeza. Não é a tristeza. Ansiedade. Olha, olha o que acontece. Olha quem. Olha a ansiedade. Nossa. Minha nossa. Eu tô achando que eu vi a nostalgia. Olha lá. E tem o tédio por aqui? Tem o tédio? Aqui. Deixa eu ver a cara do tédio. Olha a cara do tédio. Ah, dá tédio, né? Dá o celular. Olha. Olha só. Tristeza, rouba o celular da tédio. Não, aí. Ninguém tira do tédio. Quem que é aquele aí? Medo. É o medo. Deixa eu ver. Você tem medo? Não, não, é a tristeza. Tem medo. Tá com medo, hein? Ô, medo. Olha lá o medo. Tem medo. Olha o medo. Ajuda em medo. O medo é a vergonha. Ajuda em o medo. Ó, a vergonha tá ajudando. Isso, a vergonha. Olha lá. A vergonha tá muito envergonhada. Olha, nojinho. Você consegue encostar? Nossa. Olha, eu ainda tenho nojo. Ah, você ainda tem nojo? Eu tenho. Raiva? Deixa eu ver o raiva. Raiva. Raiva! Raiva! Deixa eu ver o raiva. Ele acendeu até a luz de tanta raiva que ele ficou. Nossa, é muita raiva. Ele acendeu as duas. Caramba. Olha o nojinho. Mas todas essas emoções é pra Riley? Agora para, para, para. Ah, é? Estamos dentro da cabeça da Riley. Que tal a gente dançar aqui todos os personagens? Não. As velhinhas não dançam. As velhinhas não dançam? Não. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal